Olhando assim de frente, você saberia me dizer qual é o HR-V Touring 2023 e qual é o HR-V Advance 2023? Se você acompanha o nosso canal aqui no YouTube há bastante tempo e viu os vídeos de avaliação, agora eu tenho certeza que você já sabe diferenciar qual que é a Touring e qual que é a Advance. Mas se você ainda não sabe, nesse vídeo vocês vão conhecer todas as diferenças das versões turbo do novo HR-V 2023. Se você gostar do meu vídeo, eu peço que você deixe seu like e se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, ative o sininho e bora para mais esse vídeo, galera. Roda a vinheta. Bom, então vamos começar esse vídeo aqui mostrando para vocês a primeira diferença que está na chave de ambos os modelos. Aqui do lado esquerdo temos a chave do HR-V Touring 2023 e desse lado aqui temos a chave do HR-V Advance 2023. Como vocês podem observar aqui, o que a gente tem de diferença é esse botãozinho Hold. E para que serve esse botão Hold? Quando você segura ele aqui apertado, ele dá a partida remota no carro. Então ele já vai deixando ali o carro refrigerando para você, o que é bem bacana. Então esse aqui já entregou que é o HR-V Touring. E nesse outro a gente não vai ter esse mesmo sistema, né? É uma chave um pouco mais simples. Ambas são chaves do tipo presencial. Posso cancelar a partida aqui também. E uma outra coisa que a gente vai ter nessa chave aqui, se você segura o botão do porta-malas aqui, ele faz a abertura de maneira elétrica para a gente lá. Já nesse aqui, se eu seguro a chave dele aqui, ele simplesmente destrava o porta-malas e não faz a abertura elétrica. Bem legal, né? Bom, continuando mostrando aí a questão do porta-malas que eu fui falando para vocês, como eu disse para vocês, aqui a gente tem a abertura elétrica. Outra coisa que a gente vai ter aqui também, é que quando eu aperto o botãozinho que está aqui e me distancio do veículo, olha lá, ele já vai fazendo o fechamento automático para a gente, tá? O que também é bem bacana. Na outra a gente não vai ter essa opção, a gente tem que fechar aqui manualmente, então eu venho aqui e abaixo ela. Trata-se aí de um mimo exclusivo da versão Turing. Outra coisa que a gente vai ter aqui, é que quando eu estou com a chave aqui para o próximo, eu passo o pé aqui embaixo na Turing, ele faz a abertura para a gente também. Lá naquela outra a gente não vai ter essa possibilidade de abertura também. Beleza, galera? Espaço de porta-malas, compartimento interno dos porta-malas vão ser a mesma coisa. Se você quiser ver detalhado tudo desses veículos, tem o vídeo de avaliação de todos os modelos do novo HR-V aí no canal. Vou deixar para vocês em card durante o vídeo, cards ao final e também na descrição. Agora, vamos continuar falando aqui de outras diferenças. Outra diferença que a gente tem no porta-malas também, vai ser que na versão Turing a gente consegue fazer a abertura interna do porta-malas, abrindo dessa maneira e fechar também a mesma coisa. Nessa aqui a gente já não consegue. Agora, vindo para a parte externa da traseira, o que a gente vai ter de diferença? Na HR-V Turing, a gente tem as lanternas com essa coloração diferente, essa lanterna fumê que traz um ar mais esportivo para o veículo, digamos assim. Eu acho que fica mais bonito. Inclusive, essas lanternas lembram muito as lanternas que a Porsche utiliza em alguns veículos dela. Esse carro, inclusive, aqui de traseira, lembra bastante o Porsche, se eu não me engano, o Macan. Já aqui na traseira da HR-V Advência, apesar de termos a mesma tecnologia de lanternas, as lanternas aqui não são fumê, elas já são as lanternas convencionais, são um pouquinho mais esteticamente falando, um pouquinho mais conservadoras, digamos assim. Outra coisa que a gente vai ter de diferença nas versões, é com relação a essa parte inferior do veículo, que percorre ele todo. Aqui, na Turing, a gente tem essa parte inferior todo em preto brilhante percorrendo o veículo. Já na Advance, o acabamento é preto também, só que ele é fosco, ele não é brilhante, e isso percorre o veículo todo também. Na traseira, o que a gente vai ter de diferença vai ser isso. Ambas contam com a saída dupla de escape, que está presente somente nas versões turbo. Agora, vamos mostrar para vocês a parte da frente, depois vamos lá para a lateral e interior. Bom, aqui na parte da frente, as diferenças são mínimas, e quando eu digo mínimas, é porque é uma diferença somente. Como eu já tinha dito para vocês, aqui a gente tem diferença na tonalidade dessa parte inferior. Aqui na HR-V Advance, ele tem esse preto fosco, e na HR-V Turing, nessa parte inferior do para-choque, vamos ter esse preto brilhante, que é o que diferencia as versões. Na parte frontal, é somente isso. Ambas contam com essa grade em preto brilhante também, que são exclusivos das versões turbo, e também sensores de estacionamento dianteiro. Agora, vamos mostrar para vocês as diferenças na lateral. Já que na lateral do New HR-V, a gente só tem duas diferenças entre as versões. Uma delas é aquela que eu já falei para vocês, que é com relação àquele plástico que percorre o veículo aqui na parte de baixo do HR-V Advance, esse plástico fosco, e na HR-V Turing, ele é em preto brilhante, como vocês estão vendo aí. A outra diferença que a gente vai ter aqui, vai ser as rodas. Apesar delas terem a mesma medida, mesma medida de pneus também, a HR-V Turing é a única que conta com rodas com esse desenho diferente, nesse desenho mais bonito. Já na HR-V Advance, ele já vem com as rodas iguais às versões mais simples. Então aí, a gente tem outra maneira de reconhecer a HR-V Advance ou a Turing. E, por fora, essas são as diferenças. Agora, vamos lá mostrar para vocês a diferença interna. Bom, agora vou mostrar para vocês as diferenças internas, que são bem poucas também. Aqui na HR-V Advance, a gente tem os bancos manuais. Já na HR-V Turing, o banco do motorista conta com os ajustes elétricos, porém, ele não conta com memória em nenhuma versão. Outra diferença está aqui na porta traseira. Reparem aqui, essa região da porta na HR-V Advance. Já lá na Turing, ela conta com esse tweeter nessa região, o que melhora um pouco a qualidade sonora do modelo também. Bom, pessoal, outra diferença que a gente vai ter também, e é uma diferença que eu não consigo mostrar para vocês aqui, pois não é uma diferença estética interna ou externa, e sim uma diferença de produto, é que o HR-V Turing, ele vem com um ano de assinatura do My Honda Connect, aquele serviço de rastreamento, de partida remota pelo aplicativo, tem algumas coisas bacanas nesse sistema, ele vem com um ano de assinatura. Já o Advance, ele não vem com esse um ano de assinatura, ele tem esse sistema também, todavia, você tem que assinar. Então, entre em contato aí com a concessionária e verifiquem os valores, se você tiver interesse também em comprar o Advance e está querendo colocar esse sistema, que inclusive pode ajudar a baixar o custo do seguro. Outra diferença que a gente vai ter também vai ser os preços, né? Obviamente, que eu estou deixando para vocês aí embaixo os preços atualizados também, das duas versões, atualizados para a data da gravação desse vídeo, tá? Lembrando que o preço aí, ele é a partir, tá? Porque dependendo do estado, ele pode sofrer variação, dependendo da concessionária, também pode sofrer variação. E se você está procurando o seu Honda HR-V Zero Kilômetro, entre em contato com o pessoal da Honda Lagosan de Marília. Telefone de contato deles na descrição. Deixe nos comentários também o que você achou desse vídeo, compartilhe o vídeo com um amigo, dessa maneira você ajuda o nosso canal a crescer também. Se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações para receber os novos vídeos, deixe o seu like, pois não custa nada e ajuda demais a gente a produzir cada vez mais conteúdo para vocês. E também assistam os vídeos de avaliação, se você se interessou por algum desses modelos aí, a gente tem avaliação completa e detalhada e também test drive em todas as versões. Beleza, galera? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.